Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e vamos lá trazer algumas notícias rápidas aqui pra você sobre Libertadores. Técnico do Alianza Lima e Impressa Peruana falam sobre o Fortaleza. Tudo isso e muito mais você confere agora, então papou o cudeiro no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, nos ajude na nossa caminhada rumo aos 23 mil inscritos e vem com a gente! Galera, o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol onde você pode escolher o seu time no coração pra ficar por dentro de tudo. Nele você vai receber notificações em tempo real dos jogos, acompanhar notícias, estatísticas, ver vídeos, conteúdos exclusivos e muito mais. Quer saber tudo o que tá rolando na janela de transferências? Entra no aplicativo do OneFootball, vai na aba transferência e fique atualizado de tudo o que rola no mundo da bola. Perde tempo não, macho! Baixa já o aplicativo aqui no primeiro link da descrição. Valeu? Bora pro vídeo! Bom, Moçara, como eu falei antes da vinheta, notícias rápidas sobre o Libertadores e sobre o jogo de amanhã, claro, entre Fortaleza e Alianza Lima. Jogo muito importante onde o Leão precisa vencer o clube peruano pra somar os seus três primeiros pontos, conquistar a sua primeira vitória na Libertadores e ainda almejar, quem sabe, aí uma segunda colocação no grupo no qual pertence, já que River Plate e Colo Colo se enfrentam. E é muito bom que um dos dois vença ou que seja empate? É até uma pergunta bacana pra você responder aqui no chat caso o Fortaleza vença amanhã. O Alianza Lima, com todo o respeito, o Leão tá com os pés no chão e a gente traz aqui algumas notícias que estão falando lá no Peru. Olha só, vou abrir aqui agora rapidinho o site depor.com, que fala lá sobre o futebol peruano, Copa Libertadores e Alianza Lima. E é um rumo de propaganda, pelo amor de Deus. Mas olha só, se julgará em Brasil o cronograma de Alianza Lima para seu partido contra Fortaleza. Alianza Lima medirá fuerzas com Fortaleza de Brasil este miércoles por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este é o itinerário que seguirão os íntimos com miras a este choque. Bom, deu pra ver aí que o meu espanhol não é muito bom, né? Mas a gente pode traduzir aqui rapidinho pra você dar uma olhada no site o que é que ele fala em português. Alianza Lima vai medir forças com Fortaleza do Brasil nesta quarta-feira pela segunda partida da fase de grupos da Copa Libertadores. Este é o itinerário que os íntimos vão seguir com a vista a este embate. Só uma correção aí, não é a segunda partida, tá? Já é a terceira, tá? Alô, pessoal do Depô, mudem aí que já é a terceira partida da fase de grupos ainda pelos jogos de ida, tá? O Alianza Lima somou três vitórias consecutivas na Liga 1 contra UTC, Universitário e Cantolão. Acho que é assim, né? E assim se preparou para o que será a sua nova apresentação na Copa Libertadores, no qual terá que visitar Fortaleza do Brasil pelo terceiro dia do torneio internacional. Esse nome concurso é complicado. Cuidado, até agora os liderados por Carlos Bustos não tiveram um bom momento na competição internacional. Caíram para River Plate em Colo-Colo. Um a zero lá no Peru para o River Plate e dois a um para o Colo-Colo lá no Chile. Lembrando aqui, tá? Como a Pro Depô, os azuis e brancos serão hoje o último dia de treinos no estádio Alejandro Villanueva para estar em ápice para o duelo da taça. A viagem dos íntimos ao Ceará está marcada para esta terça-feira às seis horas da manhã, horário peruano. Uma média de doze horas serão as que o Alianza Lima terá que percorrer para chegar à cidade onde Fortaleza é sede da Copa Libertadores, chegando aproximadamente às seis da tarde, horário peruano, sendo instalada no Hotel da Concentração. Após a reunião marcada para esta quarta-feira às 19 horas, o elenco da Seleção Nacional seguirá para o aeroporto da cidade para iniciar sua viagem de volta a Lima. Por volta da meia-noite, horário local, mantendo-se empolgado para a próxima partida, manterá para a Liga One. Bustos feliz pelo presente da Alianza Lima. O treinador Carlos Bustos, né? Aí feliz pelo momento da Alianza Lima. Carlos Bustos destacou o aprimoramento futebolístico do Alianza Lima e agora vai focar na Copa Libertadores. Abre aspas para o técnico do Alianza. Temos três vitórias consecutivas na Liga One, na Liga Lá do Peru, e todas elas foram conquistadas de forma justa. Há uma dívida na Copa e apesar do grupo ser complicado, temos chances. Queremos combater tudo o que resta, disse o estrategista. E aí mais, ó. O treinador vitoriano, por sua vez, indicou que, abre aspas, procuramos melhorar no torneio internacional, exceto no primeiro tempo contra o Colo-Colo. Jogamos bem. Queremos olhar para o rival que está chegando, no caso Fortaleza, que tem a mesma pontuação que nós. Olha aí, já citando o Fortaleza aí indiretamente no seu comentário. Legal ver o treinador do Alianza aí já mirando. E assim, pelo que a gente leu aqui da matéria, fica claro que o Alianza tem mais ou menos um pensamento igual o nosso. Estamos com a mesma pontuação, precisamos vencer para ir aos três pontos e quem sabe almejar chances na classificação. Então vai ser um jogo muito difícil. Se o técnico dos caras está vendo o jogo dessa maneira, cara, a gente tem que tentar ver de uma maneira ainda melhor, né? Para conquistar essa vitória, chegar aos três pontos e aí ver o que acontece lá entre River Plate e Colo-Colo. Porque aí na outra semana, na próxima quinta-feira, passando essa na outra, estaremos no jogo contra o River Plate a gente não pode esquecer que se terminarmos em terceiro, na pior das hipóteses, né? Vamos para... Eu falo na pior das hipóteses de conquistar alguma coisa, né? Porque primeiro e segundo passam para as oitavas, mas o terceiro colocado vai para a Copa Sul-Americana. Não queremos terminar em último, né? Então o Alianza é sim o nosso adversário direto no momento, né? Já que passamos para River Plate e Colo-Colo, ainda tem os jogos da volta, então temos que vencer o Alianza e pontuar amanhã, beleza? Bom, moçada, ainda falando sobre o Alianza Lima, outra matéria muito interessante e essa é aquela matéria da Zika, já dá logo um nervoso, olha só. O adversário do Fortaleza, Alianza Lima não vence para a Libertadores há 10 anos. Já ativem todas as cartas anti-Zikas aí, pelo amor de Deus, que chega a dar uma tristeza. No retorno às disputas da Comebol em 2022, o Alianza Lima soma duas derrotas contra a River Plate e Colo-Colo. Meu amigo, já imaginou? Você se classifica todo ano para a Libertadores e não vence há 10. É muito, sei lá, não sei o que dizer para vocês, mas enfim, olha só, o adversário do Fortaleza na próxima quarta-feira vive uma sequência negativa histórica disputando a Taça Libertadores. Na competição, nos últimos 10 anos, a equipe peruana conquistou apenas uma vitória em 26 partidas. O último triunfo pelo torneio aconteceu em 13 de março de 2012, pela terceira rodada contra o Nacional, do Uruguai. Desde então, a equipe amargou frustrações na disputa da Libertadores, com 21 derrotas. Vale pontuar que o Alianza Lima não disputou a competição internacional entre 2013 e 2014, e 2016 e 2017, além de 2021. No retorno às disputas da Comebal em 2022, o Alianza Lima soma duas derrotas contra a River Plate e Colo Colo. E aqui tem um retrospecto do Alianza na Libertadores desde 2012. Minha nossa senhora, tem derrotas para brasileiros aí, como contra o Vasco, em 2012 em casa, teve também contra o Palmeiras em 2018 fora de casa, e também em casa, aqui perdeu duas vezes, jogou também contra o Internacional em 2019, perdeu em casa, e cadê o jogo? E perdeu fora também, e foram aí os três brasileiros, que o Alianza enfrentou. Seremos o quarto brasileiro aí desse retrospecto, seremos o quarto brasileiro aí que o Alianza vai enfrentar. Enfrentou o Vasco, o Palmeiras e o Internacional, pelo menos foi o que eu pude ver aqui. Exatamente, está aqui embaixo, não tinha visto o resto da matéria, mas está aí. Desepinho contra brasileiros, nunca ganhou nenhuma partida, perdeu todas. Perdeu para o Vasco aqui, perdeu fora, perdeu para o Palmeiras as duas, perdeu para o Ida também as duas. É, meu amigo, tomara que o Fortaleza consiga aí vencer aqui, quem sabe também vencer lá fora para manter essa escrita, né, do Alianza não vencer, nunca ter vencido brasileiros, nem sequer empatado contra brasileiros aí na Libertadores. Meu Deus do céu, tomara que dê tudo certo. Bom, moçada, aí um último assunto rápido aqui para trazer para vocês, é isso aqui, ó, torcida do Fortaleza, esgota entradas para três setores do Castelão no jogo contra o Alianza Lima, ou seja, três setores aí do estádio já estão lotados aí, não cabe mais ninguém, tá, promessa de lotação, amanhã cheguem cedo, se possível, né, porque jogo sete da noite é complicado. Olha só, com promoção de meia entrada, que o Marcelo Paz anunciou, trouxemos na live de ontem no vídeo que ele divulgou pela assessoria do Fortaleza, o Fortaleza esgotou ingressos vendidos para três setores do Castelão, referentes ao jogo contra o Alianza Lima. Não há mais bilhetes disponíveis para os setores Prêmio, Especial e Bossa Nova. O esgotamento de lugares nesse espaço se dá também por check-ins feitos por sócios-torcedores. O clube não divulgou uma parcial dos torcedores que já garantiram presença no Castelão na quarta-feira, mas a soma da capacidade máxima desses três setores chega a quase 15 mil pessoas, mas algumas cadeiras no Especial são usadas para separação de torcidas, portanto, não entram na conta. Restam ainda ingressos para as arquibancadas Superior, Norte e Sul, no valor de R$ 50, Inferior, Norte e Sul, R$ 40 e para os parios centrais com preço de R$ 60. Tá aí. E o Marcelo Paz aqui fala o que ele falou, já trouxemos o vídeo ontem, né? Tá aí, galera, cuida. Você que ainda não fez check-in, você que ainda não comprou ingresso para esses setores restantes, cuida na fuga que amanhã tem que lotar e a gente tem que apoiar o nosso leão até o fim em busca dessa vitória importantíssima para seguir com chance de classificação para as oitavas da Libertadores. Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido para trazer essas três noticiasinhas aqui sobre Libertadores, sobre a Alianza Lima, cuida nesses ingressos que amanhã promessa de lotação e é nóis. Mais tarde, 7h30 da noite, live aqui, tudo sobre o jogo de amanhã. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e, claro, compartilha para mais torcedores comentarem aqui, feedback importantíssimo aqui nos comentários. Tá bom? Valeu, falou e tamo junto! Tchau! 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 Tchau.